Oi pessoal, tudo bem? Bora lá continuar nossas aulinhas, tá bom? Então assim, hoje a gente vai ter nossa aula de química, tá bom? A gente vai ver o capítulo 4, lembra? A gente finalizou o 3 e hoje a gente vai iniciar o nosso capítulo 4, que é sobre as leis ponderais da química, tá bom? E também a gente vai frisar um pouquinho do capítulo 5, que é sobre os modelos atômicos, tá? Bom pessoal, o que são leis ponderais da química? Toda ciência, lembra que a gente estudou desde o início lá, a introdução e o desenvolvimento da química geral, ou química inorgânica, bom? Então assim, o processo de formação dessa ciência demorou até chegar a ser reconhecida como uma ciência, tá? E lembra que eu falei pra vocês que ela era estudada juntamente com a física? Então, alguns conceitos se assemelham muito a um com o outro, viu? Então, hoje a gente vai ver o que são as leis ponderais da nossa química, viu? Leis ponderais são leis que regem uma determinada ciência, viu? A nossa química, ela tem algumas leis que elas foram essenciais para a montagem ou para que a nossa ciência, a nossa química, ela fosse crescendo e tendo vários conceitos, várias determinações. É mediante essas leis que a nossa ciência, ela é padronizada e ela é confirmada, bom? Então aí, o livro de vocês, ele inicia dando alguns conceitos que eles são estudados também juntamente lá na física, tá bom? Estudamos os sistemas. O que são os sistemas? A gente até comentou na aula anterior, lembram? Os sistemas é como se fosse uma parte ou de alguma coisa, algum planeta ou algo que você tira para o estudo, viu? O que é esse estudo? Observação geral das partes que você vai verificar se está acontecendo transformação, se está acontecendo isso e aqui. Aqui na nossa química, o que a gente vai observar? Se esse sistema, parte que a gente tirou para o estudo, está sofrendo ou não transformações, tá? E o que que essas transformações ou troca? Transformações ou troca é um processo em que o sistema, ele pode trocar matéria e energia com o meio ambiente, tá bom? Ou também ele não pode fazer esse processo de troca, tá bom? Os nossos sistemas, eles são classificados em sistema fechado, aberto e sistema isolado, tá bom? Então, o sistema aberto é um sistema que vai trocar matéria, energia com o meio ambiente constantemente, viu? E lembra lá dos conceitos de matéria, lembra? Pronto. E o conceito de energia e a diferenciação entre os dois, tá bom? Não se esqueça lá do que a gente deu no início lá dos nossos capítulos, viu? E o sistema fechado, ele não vai trocar, só vai trocar energia, tá bom? O sistema isolado, ele é um sistema retirado, que a gente até fala quimicamente ou fisicamente, tá bom? O quimicamente, que ele é tido dentro do sistema isolado, ele só vai trocar energia, ele não troca matéria, tá bom? E o sistema fisicamente isolado, ele não vai trocar nada. Então, quando se trata de sistemas, temos que prestar atenção nos processos de troca, tá? E aí veio a necessidade de se criar algumas leis que fossem essenciais para a formação da nossa ciência, viu? A nossa primeira lei estudada, definida, é a lei de Lavoisier. lembra? O que que acontece? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso se aplica a conceitos estudados. Então, a química sofre bastante, ou podemos dizer, a química ela é baseada em várias reações químicas. Então, quando o tempo todo está sofrendo o processo de reações químicas. Quando ocorre esse processo de reações químicas, simultaneamente na natureza, ou forçada, ou feita em laboratório, você precisa sempre estar atento a alguns poréns, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou somando o reagente 1 mais o reagente 2, eu vou obter um produto, tá bom? Professor, o que aconteceu com o meu reagente 1 e 2 se eu só tenho só um produto? E aí tenho a lei de Lavoisier para explicar isso para você. Então, por exemplo, se você somou mais 2, 3, lá no produto você tem valor 3, não é assim? E aqui na lei de Lavoisier é o seguinte, tudo que você vai ter no reagente, você vai ter no produto, só que você não vai ter eles de forma iguais. Eles vão estar como? Eles vão estar diferenciados, ele vai estar transformado. Então, assim, ele não vai se perder, ele vai se criando de acordo com o tempo, ou seja, transformando, ele vai se transformando, viu? Então, essa é uma das primeiras leis que foi definida aí para que a química fosse baseada, para explicar também alguns fenômenos, porque alguns componentes sofriam reação química, por exemplo, a combustão. E aí não se sabia onde estavam os materiais, para onde foram, como é que ele está, o que aconteceu, queimou e agora, onde é que eu botei? Ele se perdeu? Não. E também em relação à massa. A massa que eu botei nos reagentes, normalmente eu vou ter que ter no produto. Ela vai estar transformada? Sim. Ela pode estar em outro estado físico, lembra? Líquido, só um gasoso. Ou pode estar em outra forma que você não percebe. Então, isso foi determinada, essa lei, para que explicasse essas transformações que ocorrem, ocorriam o tempo todo e para explicar que nada era perdido. A natureza só estava sofrendo transformações. E aí explicou muita coisa da química no processo de formação, tá bom? Então, assim, logo após a primeira lei, a lei de Lavoisier ser determinada como a lei de base para determinação da nossa ciência, veio Proust, que veio ajudar a determinar a lei, que também é considerada a lei, é uma das leis ponderais. Lavoisier, Proust, também temos as leis volumétricas, que vocês vão ver mais à frente, tá bom? Então, Proust, ele veio para explicar que, por exemplo, a massa dos reagentes estaria no nosso produto. Isso é a lei de Lavoisier. Só que quando eu ia fazer os cálculos, quando eles iam montar os cálculos de proporção, de quantidade, às vezes não batia a quantidade. E aí eles imaginavam, a lei de Lavoisier está errada? Não estava, bom? Então, aí veio Proust explicando que temos a lei das proporções múltiplas. Que é o que essa lei? Para determinar que, às vezes, eu não tenho uma quantidade somada a X, eu vou ter uma proporção que vai ser indicada tanto para os reagentes quanto para os produtos. O que é uma proporção? Ele dividia alguns compostos e a divisão teria que ser pelo mesmo valor. Então, se eu dividia o reagente por um valor, o produto deveria ser dividido pelo mesmo valor. Ou ao contrário, se eu multiplicava esse valor, ou seja, a quantidade de reagente, eu teria que multiplicar a quantidade de produto. E aí vinha a explicação que nem sempre a de Lavoisier é a soma dos componentes de massa estaria no produto. E quando não se tinha essa explicação lá pela lei de Lavoisier, a lei de Proust vinha e conseguia explicar pela lei das proporções, tá bom? Então, assim, leis ponderais é a determinação da ciência e a explicação dos fenômenos químicos que acontecem no nosso dia a dia, meio ambiente, nos laboratórios e nos demais meios em que conviventes, tá bom? Então, assim, essas leis, elas foram essenciais para a determinação dos modelos atômicos, tá? Que no nosso capítulo 4, ele até relata um pouquinho sobre alguns pontos que Dalton, lembram dele, que eu falei para vocês naquela aula, pronto, na formação atômica, lembram? Tudo isso a gente já viu um pouquinho na introdução. Então, Dalton, quando ele foi determinar a lei ou postulados da formação de Guatili, como seria o atômico, ele precisou das leis ponderais da química para que ele pudesse explicar alguns pontos. Vocês sabem que o modelo de Dalton, ele foi conhecido como modelo de bola de milhar. Ele dizia que era o seguinte, era uma esfera maciça, que Bobi tinha massa, mas ele não tinha nada, não tinha carga, não tinha nada. O modelo atômico de Dalton, ele foi questionado, criticado pelos outros cientistas, devido a não explicação de como algo tão pequeno, invisível, indivisível, poderia obter uma energia tão grande, tá? Então, assim, quando Dalton escreveu os postulados, ele precisou lá das leis ponderais para determinar a estrutura do modelo dele, tá bom? Então, vocês dão uma olhadinha lá que tem algumas imagens falando sobre isso. E outro detalhe, mesmo que ele não conseguia determinar o modelo exato, mas ele conseguiu determinar algo que foi de grande importância para os outros cientistas que vieram depois dele, a questão do número de massa. Ele determinou que só visualizando ou imaginando que ele não poderia ver, ele não tinha como obter isso nas mãos, porque eles não tinham aparelhos tecnológicos que poderiam visualizar o átomo como temos hoje. Ele começou a partir dos estudos lá do início, lembra que eu falei para vocês, tá? No direito, lá no grego que eles determinaram lá a questão dos quatro elementos. Então, assim, tudo isso foi fundamental para a formação do novo ou do modelo atômico, tá bom? Então, assim, Dalton, ele conseguiu determinar a massa somente variando a questão do tamanho desses elementos. Então, ele dizia que o hidrogênio tinha uma massa menor em relação ao oxigênio. Ele estava errado? Não estava. Por quê? Porque na hora que eles iam combinar, unir, determinar, era isso que se encontrava, tá bom? Então, depois de Dalton, teve quem mais? Temos aí Thomson, que determinou o modelo atômico que ficou conhecido como o pudim de passos, tá bom? Vocês podem dar visualizadas em lá no capítulo. Ele pegou os estudos e os postulados que Dalton determinou e ele começou a dar uma estudada e fez alguns experimentos, tá? E esses experimentos determinou que o elemento, que o átomo, ele tinha sim uma carga, só que ele não conseguiu determinar a carga real do modelo. Então, o que foi que ele utilizou? Ele utilizou o modelo atômico que tinha apenas uma carga positiva maior e várias cargas negativas menores no meio, tá bom? Então, isso, ele não tinha estrutura o átomo para eles. Tinha apenas uma bola, uma esfera, que tinha uma carga positiva central e várias negativas nas laterais, tá bom? Então, aí foi o modelo que Thomson conseguiu determinar a partir dos estudos de Dalton e também lá no início dos estudos lá dos filósofos gregos que a gente viu, tá bom? Então, assim, contribuiu para a determinação do nosso real modelo atômico hoje. Vários, passou por vários, nas mãos de vários cientistas, até chegar no nosso atual modelo atômico. Sofreu algumas transformações? Sofreu. Depois de Thomson, não é o quem? O Tim Ford. Ele determinou o modelo planetário. Vocês sabem lá como é o modelo do nosso sistema solar? Pronto. A determinação dele tinha estrutura, tinha um núcleo, ele fez experimentos, determinou que tinha núcleo, que tinha uma estrutura externa, que seria a questão dos orbitais, e que também tinha cargas. Então, aí ele fez essa diferenciação lá do modelo atômico de Thomson e ele conseguiu chegar nisso. O núcleo era um núcleo de prótons e as esferas orbitais eram de elétrons, viu? E mais só, pessoal, que o modelo planetário de Tim Ford tinha uns probleminhas, uns probleminhas básicos que foram resolvidos, tá bom? Então, Sammerfield, ele foi citado porque ele ajudou a corrigir a forma como o Guten Ford colocou os orbitais. Vocês observam que o nosso sistema solar, ele é circular, não é? Então, assim, o Guten Ford, ele também determinou o modelo atômico como se fosse planetário, com os orbitais funcionando daquela forma. Só que, pensa comigo, a mesma coisa que Sammerfield conseguiu identificar. Os elétrons, ele sempre procura quem? Os prótons. Por quê? Cargas diferentes se atraem, sabe disso? Prótons e elétrons. Então, assim, quando esses elétrons iam circular o núcleo, o que que acontecia? Ele ia acabar se chocando no núcleo devido a esse movimento contínuo. Então, Sammerfield fez alguns experimentos e conseguiu determinar que a eletrosfera, ela não era esférica, e sim elíptica. E ela tinha uma formação diferenciada lá no sistema solar que o Guten Ford determinou, tá bom? E aí, depois, pessoal, veio o nosso, o nosso cientista, que é tanto como o modelo atômico atual, ele é citado como o Guten Ford Bohr, tá bom? O Bohr, ele fez uma finalização do modelo atômico do Guten Ford, juntando com as correções de Sammerfield, ele fez mais alguns experimentos e conseguiu concluir. Nosso modelo atômico, ele tem os orbitais, que são chamados de eletrosfera, temos o núcleo, que é composto de prótons e nêutrons, e temos a eletrosfera, que é composto de elétrons, tá bom? E também, ele é elíptico e esses elétrons, eles precisam de movimento contínuo, ou seja, o tempo todo se movimentando, tá bom? Então, assim, é necessário observar a transição do primeiro modelo até onde chegar o nosso último modelo atômico, pra você ver a evolução de como ele conseguiu sair lá do início, pra chegar até ao nosso real modelo atômico, apenas estudando ou visualizando poucas coisas, que eles não tinham muita tecnologia, mas conseguiram determinar o modelo atômico que segue até hoje o nosso modelo atômico, bom? Então, pessoal, olha, dá uma olhadinha lá na videoaula, tá bom? Qualquer dúvida, coloque aqui no comentário, viu? Faça as atividades do final do capítulo 4 e 5, as de salas e as propostas, e também, faça também as da plataforma, bom? E outra coisa, pessoal, se qualquer dúvida ficar em relação aos modelos atômicos, vocês podem dar uma olhadinha na videoaula ou mandar no comentário a dúvida, que a gente vai tirando aí imediante a cada modelo atômico, tá bom? Então, estudem, viu? E até a próxima aula!